Pensei com 13, num cigarro Depois fui indo pra maconha Minha droga que eu usava era crack Não trouxe nada de valor, que vinha fácil e afasta Crack, camisa 10, tipo Marta ou Pelé Só dizer que sim, é assim que Deus quer De ver, ver você correr, resolver Pular as pedras do caminho, resplandecer É tipo sol, no morro da lagoa Vai lá ver, entender que não é à toa Que se nasce, que se cresce, que se vive, que se sonha Deus conhece a sua prece, não duvide Se propõe a continuar a ter esperança Esquece o que se foi, refaz aliança Fechar a boca de fumo, não vai adiantar Se o vazio estiver no mesmo lugar Deixa cair o choro, deixa molhar a brisa Ambos servirão pra regar a nova vida A nova ainda ao pódio, uma coroa de glória Não ser só mais um, reescrever sua história Retroceder nessas horas é mais que necessário Muda o rumo, muda o plumo, muda o itinerário Recupera a autoestima Irmão, quando foi de uma vez que cê viu a sua filha Olha pro espelho, veja um guerreiro Dobre o joelho, deixa o isqueiro O crack foi a vírgula Mas nessa linha só Deus Pampo, irmão, pampo do final da vida Pensa nesse som, irmão Vai lá pensar em mim, cê vai crescer, vencer e ver que A nova vida e o novo tempo, irmão, vão começar Desarma o coração e diz, craque nem pensar Viver a sua vida e ver a chance de recomeçar A nova vida e o novo tempo, irmão, vão começar Desarma o coração e diz, craque nem pensar Viver não é sobreviver, há tempo de tudo mudar A nova vida e o novo tempo, irmão, vão começar Desarma o coração e diz, craque nem pensar O dia vai, a noite cai, convite que atrai Na febre da pedra, sobrecai, falta de paz O cachimbo tá na mão, isqueiro no bolso Por baixo da camisa Só pele e osso, nem conselho, nem família Nem esposa, nem a filha Conseguem resgatar aquele mano que sorria No seu vício vai além Mas infelizmente sem artifícios expressivos Para lhe fazer o bem Com 13 de idade, eu sem maturidade Cai na droga do pó, mas o moleque se perde no crack Destaque na enquete publicada no jornal Matéria de pesquisa pra projeto social Verídica a história, sem fama, sem glória Arrependido até umas horas, implorei misericórdia Deus que respondeu e me favoreceu Só por amor me absolveu, tudo que eu fiz ele esqueceu Irmão, nós tamo aqui representando É por você, independente do que fala Acreditamos em você Não importa a altura, a profundeza do seu poço Se tiver disposto, Cristo te leva pro topo Na infância caminhou, nas veredas da verdade Deus hoje usa o rap pra falar que nunca é tarde Pegada, filho, pródigo, renuncia o mundo O próximo episódio, o pai e o filho junto Tá na hora de acordar, abre os olhos, perceberem Tudo está perdido como pode parecer A nova vida, o novo tempo, irmão, vão começar Desarmo o coração e diz, craque, nem pensar Viver a sua vida e ver a chance de recomeçar A nova vida, o novo tempo, irmão, vão começar Desarmo o coração e diz, craque, nem pensar Viver a sua vida e ver a chance de recomeçar A nova vida, o novo tempo, irmão, vão começar Desarmo o coração e diz, craque, nem pensar Viver não é sobreviver A tempo de tudo mudar A nova vida, o novo tempo, irmão, vão começar Desarmo o coração e diz, craque, nem pensar Ah, eu tô me vendo diferente, né Porque eu tô começando a mudar meus pensamentos, né Eu pensava, eu vou ficar Vou ficar sete meses aqui, vou sair pra fora Vou fumar pedra de novo Eu pensava assim Não sei explicar de Deus Não sei Eu acredito que ele pode mudar minha vida Basta eu querer também Não basta ele querer me ajudar e eu não querer Salve pra todos aí, programa salve Fechou?